Um rótulo, então dê o rótulo certo, porque sertanejo não é, né? É forrozinho ruim, tem uns tocando aí... Como é que é, ô... Tem uns caras tocando aí que é forró ruim, então fala, não, eu sou forrozeiro ruim. Zenete Cristiano faz desafio e desabafa em relação à dupla Christian e Ralph. O que que tá acontecendo nessas lives, gente? Só polêmica, tira a vinheta! A outra, hein, bonita? Bom, eu sou o Milene Bento e eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu, sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, agora já vai deixar o dedo no like aí, se inscrevendo no canal e segue a gente lá no Instagram. Sempre tem relação, vamos que vamos pro vídeo. Eita, gente, o que que tá acontecendo nesse sábado de live que é Gustavo Lino e Zé Neto soltando mesmo a real, o verbo? E já vou falar antes aqui que eu concordei 100% com o Zé Neto. Quem não gostou, que ature, porque eu concordei 100% com o Zé Neto. Vamos lá, o que que aconteceu? O Zé Neto e Cristiano fez uma live às 4 horas deste sábado, dia do churrasco. Live churrasco da Brahma com o Zé Neto e Cristiano. Teve participação lá do João Bosco e Vinícius e tudo mais. Foi muito legal, teve participação, inclusive, do Neto Henrique, da nova formação do Neto Henrique. Muito massa, um abraço grande aqui pro Neto. A gente tem muitos inscritos que veio aqui após o vídeo do Neto Henrique. Teve outra dupla lá, nome da dupla, mas é uma nova dupla da Workshow. A live foi muito legal, o Zé Neto sempre muito engraçado, foi sensacional essa live como sempre. Tem Zé Neto e Cristiano, tem Zé Neto e Cristiano, o negócio não tem como ficar ruim. Repertório incrível, inclusive um abraço pro Dudu, produtor, repertório incrível, sempre com músicas atuais, músicas antigas, enfim. Chegando próximo ao final da live ali, por volta das 8 horas da noite, o Zé Neto, tava todo mundo naquela resenha e tudo mais. Eu já tinha já, né? É, exatamente. Camado um. O João Bosco, ele falou que ia cantar uma música do Christian Ralf. E aí foi o gatilho pro Zé Neto desabafar. Eita, gente, o Zé Neto é igual o Miller. Só põe um pouquinho de dose na cabeça que começa a soltar as verdades, né? É, gente. Ó, acho que melhor a gente colocar o vídeo. Depois a gente dá a nossa opinião. É, vai, assiste aí, gente. E pra turma que gosta de um Christian Ralf, agora a gente vai fazer aqui um concurrido. Vai, chama. Matadeira. Essa é matadeira. Muito obrigado, gente. Ó, eu vou falar, eu nunca falei isso ao vivo. Eu nunca falei isso ao vivo. Chama! Eu vou falar, ó. Chama! Chama! Eu vou falar, isso aqui vai gerar uma polêmica do tamanho do mundo inteiro. Não, então não fala. Vou falar, não, eu vou falar. Dá uma bosta. Porque está instalado na minha garganta. Ô, Zé, devolve o Brasil pro Zinho de pé de desculpa. Não fala lá. Vou falar, não, eu vou falar, vai gerar uma polêmica. Ah, então fala. Vou falar. Chega o pau. Você fala, eu assino em barco. Nem que eu não gosto de polêmica, não. Pra mim, Christian Ralf, uma das melhores e maiores do Cansetanejo. Vou cantar. De uma qualidade sem igual. Mas, infelizmente, eu não sei se foi pelo dia, pelo momento. Nós não tivemos uma experiência muito boa com eles. Então, se você estiver ouvindo, Christian, se você estiver ouvindo, Ralf, saiba que aqui, ó, aqui, ó, Zé Neto, Cristiano, João Bosco, Vinícius, João Bosco, Vinícius. Por mais que nós somos universitários, que o pessoal junca universitário, mas você está vendo aqui, ó, o tanto de moda que você quiser cantar, se você sentar, eu, você, o Christian e o Ralf, todas as modas que você cantar, eu canto junto, eu faço uma aposta com você. Então, é o seguinte. Respeito, adoro vocês, amo vocês, amo a música de vocês, o Brasil ama vocês. Não sei se foi pelo dia, tá? Não estou julgando por isso. Mas eu espero um dia, um dia, poder conversar, poder sentar com vocês, conversar e conhecer vocês de um jeito melhor. Porque a minha experiência... Tirar essa sensação ruim. que eu tive, é só um desabafo aqui. Então, vocês podem até achar ruim, me xingar depois e tal, mas eu vou continuar amando vocês e escutando. É porque nós somos fãs, velho. Esse é o Zé Neto. Eu não tenho trava na língua, não. Vamos cantar. O que tem que ser falado é dito e vamos lá, de modo. Vamos cantar. Puxa o madeiro. Puxa o madeiro. Puxa o madeiro. Não, nós vamos cantar o Christian e Ralf. Christian e Ralf. Christian e Ralf, nós vamos estragar uma música do Cê. Eu vou puxar aquela tradicional, Zona. O Jax, 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 o Jax. Ah, então vai o capeta que vocês quiserem. Vá tomar no cu todo mundo também. Vá embora, vó. Carma, que vocês estão brincando. Ó, ciumentão. Eu não vou embora não, eu tô brincando. Eu sinto como segundeiro também. É uma porra, né? Não, ninguém. Ninguém. Eu sigo o protocolo. Tava escrito lá, o cupo ri bonito. Sabe por quê, cara? Bora, guris. Sabe o que acontece, João Bolsonaro? É uma dupla que o Brasil ama, que o mundo ama, sabe, cara? Então, manda pergunta pra nós. Ah, a segunda voz ganha mesmo tanto do primeiro. Oh, e o tanto que nós se fodeu lá atrás? Ninguém lembra? É, nós se fode atrás deles. Eu uso o livro, Cretos. Pelo menos é atrás deles. Vamos parar com essa conversa, que essa conversa... Vamos tentar, vamos tentar. Não vai dar futuro. Ó, me manda um ver, Senhor. Ô, Zé. Vai, Jax, fala, Jax. Vente seu peixe, Jax. Como diz o Teodoro. Todo morro do ganha, meus filhos. Voda, fica tranquilo. O Teodoro. Vente seu peixe. O pinguim. O meu pinguim. Faz o nosso merchan. Existe churrasco sem ser final de semana... Bom, turma, o que aconteceu? O Christian e Ralf, eles são um pouco... Não vou dizer fora do mercado. Eles são uma dupla, que eles não se misturam. Eles não dão participação, eles não aceitam participação. Eles sempre criticaram o sertanejo universitário, o sertanejo atual. E eu acho isso totalmente um erro. É, eu acho assim, pessoal. A gente tem que respeitar o Christian e Ralf pela história que eles construíram. Lendas, lendas sagradas. Eles não são os únicos que criticam o sertanejo universitário da época deles, da fase que eles tiveram no sertanejo. Porém, é o seguinte. Eles, quando começaram a cantar sertanejo, provavelmente também tiveram que abrir muitas portas e receberam muitos nãos. E fazer isso com pessoas que estão começando agora, pessoas da atualidade, é você pagar a sua dor com outra dor, entendeu? Você tratar mal ou causar algum desconforto porque canta uma evolução do sertanejo. Como eu sempre falo aqui, sertanejo só é o que é hoje porque evoluiu, gente. Todo mercado financeiro, todo mercado de entretenimento tem que evoluir porque as pessoas vão evoluindo. A tecnologia e tudo mais. Mas isso também, o fato deles serem consagrados não significa que eles tenham que desrespeitar o trabalho dos outros e as pessoas vão terem que achar ruim. Porque tem muita gente que tem medo de falar sobre isso, sobre essa questão do Christian e Ralf. Exatamente, porque eles são muito respeitados, eles são uma dupla consagrada no mercado. E o Zé Neto, ele é um cara que é assim, muito autêntico, muito verdadeiro. E é difícil ele se envolver em polêmica, falar esses desabafos. Mas eu acho que ele aconteceu não só uma crítica que o Christian e Ralf, inclusive eles falaram que o sertanejo atual é um forró eletrônico, sei lá, alguma coisa assim. Eu vou procurar e vou colocar aqui na edição agora. Esse negócio de música sertaneja, universitária, qual é a diferença? É bobagem também, esse negócio tem rótulo, qualquer rótulo é... É, inclusive eu estava conversando com um rapaz de uma companhia... Saúde. É, sobre isso, né? Aí ele falou alguns artistas que eu, por delicadeza não vou citar o nome. Aí eu falei, olha cara, eu acho que vocês deveriam arranjar um outro nome. Isso não é sertanejo, isso é um brega modernizado, um brega mais ou menos, entendeu cara? É, tem muita gente falando que canta música sertaneja e que passou longe. Porque para você assentar um ritmo, você tem que ter um nome, entendeu? O sertanejo, isso aí não é sertanejo. Então o que vai acontecer? Fala que é outra coisa. É, inventa qualquer nome. Bolero suado, alguma coisa, qualquer coisa. É porque você coloca o produto... Forrozinho ruim. Como um rótulo, né? Já que querem dar um rótulo, então dê o rótulo certo. Porque sertanejo não é, né? É, forrozinho ruim. Tem uns... Como é que é o... Tem uns caras tocando aí que é forró ruim. Então fala, não, eu sou forrozeiro ruim. Forró ruim. Aí quando perguntar para ele, ele fala, não, eu sou forrozeiro ruim. Pronto. Tem um nome, não, é sertanejo. Deixa eu só completar um lance. Depois que esse rapaz virou para mim e falou assim, olha, porque a gente tem alguns projetos para colocar. Olha, veja bem, mande o seu projeto aqui para a gente avaliar. Eu falei, tá bom. Mandar o meu projeto para ele avaliar, mas ele é o secretário do cara. A música, sendo boa, é o que vale. Veja bem, é igual dupla. Dupla no Brasil é dupla, é sertaneja. A gente brigou por isso, entendeu? Com as companhias, com as gravadoras. Nós somos uma dupla. Aí, não, vocês são dupla sertaneja. Então fica sertaneja, viu? É, porque o cara não tinha jeito. Eu e o Ralf, nós somos contra rótulo. Nós somos uma dupla. Rótulo é bobagem. Não, música não sei o que, artista não sei o que. Então, turma, e parece que aconteceu algo pessoal, né, com o Zé Neto Cristiano e o Christian Ralf. E ele fez um desafio ali para o Christian Ralf. Todas as músicas que você conhecia aí da história da música sertaneja, se eu não cantar com você aqui, é porque você pode, aí você pode meter o pau, né, mandou? Chamou um brabo. Chamou um brabo, velho. E aí, turma, o que vocês acham sobre isso? Deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal, comenta aí abaixo e... Falou! Tchau, 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 tchau.